Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor da Construtora União e hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa performance. Você que é um candidato, você que busca comprar a franquia da Construtora União e quer entender melhor sobre esse processo, nós somos uma leitura do mercado imobiliário, né? Na modalidade Terreno e Construção. Terreno e Construção é feito pela Caixa Econômica Federal, existe há uns 10 anos e esse mercado é um mercado pouco explorado, com muito potencial. Então, quando você busca comprar geralmente a nossa franquia, ou você já está fazendo isso, ou você já ouviu falar sobre esse processo. Esse processo vai ajudar as pessoas que estão, por exemplo, fazendo casa para deixar ela pronta e depois vender, a não precisar fazer esse investimento e usar o recurso da Caixa Econômica Federal e vai transformar também o mercado de vendas de imóveis através de planta, né? Projeto Terreno, mais Construção. Atendendo ali, por exemplo, a possibilidade de quitar um lote com o cliente, ou até mesmo de escolher um lote e construir a casa própria para ele. Dentro e fora do programa Casa Verde e Amarelo, atendendo todos os níveis e todos os padrões. A Construtora União vende sua franquia pelo fato de ter uma conjuntura e uma leitura. Na PCI, no cronograma, na PFUI, toda a documentação necessária do engenheiro. Além disso, também por ter vivenciado todas as fases contratuais, principalmente pandemia, com aumento de material, nós temos um contrato muito bem elaborado, uma equipe jurídica, uma equipe também de marketing, né? Nós somos um marketing diferenciado no mercado imobiliário, dando possibilidade e visão dos consultores de negócio alcançar um volume gigantesco de pessoas e, consequentemente, muitas vendas. As nossas franquias também estão espalhadas em três estados e a gente tem um belíssimo trabalho e um belíssimo feedback dos nossos parceiros, dos nossos franqueados, onde você pode entrar em contato e conhecer. Então, Alexandre, deixa eu ver se eu entendi melhor, deixa eu ver se é do jeito que eu estou imaginando. Então, eu compro uma franquia, vocês vão nos ajudar a elaborar esse processo, correto? Vocês vão me ajudar e me dar suporte na parte de projeto? Sim. Vocês vão me ajudar a contratar uma equipe de corretores que só recebem por comissões nas vendas e treinar esse profissional? Corretamente. Vocês vão me explicar ou me informar qual é o melhor local, qual é o tamanho da casa ideal, quais são os móveis necessários para comprar? Eu vou ter acesso a esse custo, correto? Nós vamos te dar acesso a esse custo e a todas essas informações. Por que eu deveria comprar uma franquia e não montar uma sozinha? Você vai errar no processo, você vai ter problemas com engenharia, você vai ter problemas com dificuldade de entrada com o cliente, você não vai ter todos os pontos e vírgulas do contrato. Nós vamos te dar uma expertise em todos esses segmentos, principalmente na venda, no marketing e na execução de obra com as nossas empresas parceiras, te evitando uma caminhada de mais ou menos uns 5, 6 anos de trabalho que você teria duro e de muito prejuízo. Então vale a pena encurtar esse caminho, pegar junto conosco essas grandes ferramentas com esse grande potencial e alavancar o seu negócio com muita velocidade. Eu estou aqui para tirar outras dúvidas que possam surgir, o telefone está aí abaixo, mas já muito obrigado por estar interessado na nossa franquia. Construtor União, você sonha. Nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto